Antes de ler aqui uma reportagem do Globosport.com que fala que o STF negou o pedido, mais uma vez tá, negou o pedido do Flamengo de título de 87 e ratificou o esporte como campeão brasileiro daquele ano, certo? De novo o Flamengo perdeu em todas as instâncias, esportiva, civil, todas, o Flamengo perde em todas que vai disputar o título de 87 fora das quatro linhas. Flamengo que teve a oportunidade de participar de um quadrangular, Flamengo Internacional Esporte Guarani, no qual, no papel, o Flamengo era muito favorito para ter vencido aquele maldito quadrangular, mas o Flamengo Internacional pipocaram, depois de ter assinado um acordo de que o módulo verde e o módulo amarelo, os dois primeiros de cada módulo, fariam um quadrangular e disputariam o título do campeonato brasileiro daquele ano. Lembrando, o módulo verde era módulo verde e o módulo amarelo, o módulo amarelo, por serem módulos, eles eram partes de um grupo, outro grupo, do mesmo campeonato, só que devido a muito merchandising, muita mídia e tudo mais, o módulo verde foi apelidado de Copa União e teve aí a transmissão da Globo e teve muito mais patrocínios do que o módulo amarelo, mas eram módulos, entendam isso, entendam? Um campeonato não é um módulo e o campeonato da Copa União era o módulo verde do campeonato brasileiro, tá? E em meio a tudo isso, o São Paulo acabou ficando com a taça da bolinha, aquela taça grande, grande, definitiva, de que levaria esta taça, o primeiro tricampeão seguido do campeonato brasileiro ou o primeiro time campeão alternada vezes, cinco vezes, do campeonato brasileiro, tá? Então, lá naquela época, o primeiro tricampeão brasileiro levaria a taça da bolinha, a grande, porque existem duas taças da bolinha, vou explicar aqui, tá? Duas taças da bolinha, uma grande que o clube levanta para comemorar ali no campo com a torcida e a menor que é dada ao clube de presente, porque esta grande voltaria para a Caixa Econômica Federal e seria entregue ao primeiro clube brasileiro tricampeão seguido do campeonato brasileiro naquela época ou o primeiro clube que fosse campeão cinco vezes alternado, por exemplo, vou dar um exemplo, o time ganhou 86, 87, 88, aí ganhou 90 e 94, digamos, entendeu? Campeão cinco vezes alternadamente e acabou sendo a equipe do São Paulo, tá? E agora, olha só o detalhe desta foto, né? Vejam que o elenco do esporte está com duas taças da bolinha, tá? Uma grande e uma pequena, tá bem? A grande é a taça que hoje pertence ao São Paulo, tá, gente? Essa pequena é a taça que é entregue ao time campeão, tá? Como eu falei aqui para vocês, como eu falei aqui para vocês, o time fica com a pequena, a pequena fica em posse do clube. A grande era devolvida à Caixa para ser entregue para o primeiro tricampeão ou primeiro clube que ganhou cinco vezes alternadamente o campeonato. Agora vocês estão vendo aí essa foto do esporte na Ilha do Retiro levantando a taça grande, levantando a taça grande, comemorando o título com a grande e do outro lado a taça que realmente está na Ilha do Retiro, quem está nessa foto sou eu, tá, galera? Com a taça das bolinhas do esporte, tá? Porque são duas taças da bolinha, tá, gente? A pequena que fica com o clube e a grande, única grande que agora está em poder do São Paulo, tá? Bom, vamos ler aqui uma reportagem do Globoesporto.com fazendo o Flamengo passar vergonha mais uma vez. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. STF nega recurso ao Flamengo, mantém esporte campeão de 87 e São Paulo com taça das bolinhas. Superior Tribunal Federal não dá seguimento a recurso extraordinário do rubro negro carioca. O Supremo Tribunal Federal, STF, negou o seguimento e recurso do Flamengo e confirmou o esporte como o único campeão brasileiro de 87, além do São Paulo como portador da taça das bolinhas. Em decisão publicada na última segunda-feira, a informação foi divulgada inicialmente pela Jovem Pan e pelo Leia em Campo e confirmada pelo Globoesporto. O ministro Dias Toffoli relatou, citou decisões anteriores da Justiça e a prevalência do regulamento das competições esportivas para não dar seguimento ao recurso extraordinário com o agravo do Flamengo. Assim, o reconhecimento em definitivo do Esporte Clube Recife como o único campeão legítimo do torneio brasileiro de futebol de 1987. Conduz a inexorável improcedência do pedido formulado na ação principal, diz o texto. A última novidade sobre o tema havia sido em 2018, quando o STF havia batido o martelo a respeito do título de 87 a favor do esporte. Naquela ocasião, o tribunal que já havia negado dois recursos do Flamengo em 2017 teve sua decisão final transitada em julgado, o que foi lembrado na decisão da última segunda-feira por Toffoli. Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu em definitivo e por acordão transitado e julgado em 16 de 3 de 2018, que a sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de Pernambuco na ação declaratória e de obrigação de fazer proposta pelo Esporte Clube Recife declarou de forma inconteste como o único e legítimo campeão do torneio brasileiro de futebol de 1987. Desta vez, o Flamengo entrou com um recurso também abrangendo a questão da taça das bolinhas, troféu dado para o primeiro clube pentacampeão brasileiro. O São Paulo tem direito ao prêmio após o título de 2007, no caso, 77, 86, 91, 2006 e 2007. Já o Flamengo pleteava o direito de tê-la caso tivesse o título de 87. Tá aqui, ó, pra vocês. Tá aqui. Vocês foram campeões de porra nenhuma, velho. Tá ligado? Põe-se no lugar de vocês. Saco cheio dessa merda. O Esporte é o campeão de 87 e acabou. Acabou! Aceita que dói menos. Sabe o que é que vocês têm que fazer, Flamengo? Em vez de fazer festa pra jogador no Maracanã ou sei lá onde, esses dias aí, quando vocês ficaram até atrás do Grêmio no campeonato brasileiro, vocês nem sequer ganharam título em nada. Em vez de vocês fazerem festinha pra jogadores e contratarem um elenco que ganhe título de verdade, como era o time lá de 87. Porque o time de 87 era um timão do Flamengo. Um timão. Ganhou a Copa União. Contrato os jogadores que estejam compromisso com a camisa de vocês. Não um bando de boleiro que quer saber de festa, cassina e tudo mais. Foca no campo, Flamengo. Foca no campo que vocês estão levando um baile do Palmeiras atualmente e estão levando um baile há quase 40 anos do Esporte Clube do Recife. Toma vergonha na cara. Para de pleitear algo que não é teu, tá? O título de 87 é do Esporte e a taça da bolinha é do São Paulo. A taça grande, né? É do São Paulo por ter sido o primeiro pentacampeão brasileiro. Se enxerga, Flamengo. Toma vergonha na cara, porra. Oxi. E outra. Vocês tinham um timão muito bom em 87. Tinham tudo pra ter sido realmente campeão do quadrango lá e ter levado esse título. Tudo. Mas esse time aí que vocês estão vendo do Esporte Clube do Recife não ia dar moleza pra vocês, tá? Não ia. Vocês tiveram, foi, medo. Ponto final. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Tchau, galera. Tchau, galera.